Na primeira votação do ano na Assembleia Legislativa de Minas, a maioria dos deputados optou pela volta do pagamento do auxílio moradia. A reunião teve a presença de 55 deputados e desde o começo foi polêmica. A reunião teve a presença de 60 deputados e desde o começo foi polêmica. Na segunda votação do ano na Assembleia Legislativa de Minas e a maioria dos deputados optou pela hora do ano na Assembleia Legislativa de Minas. A reunião teve a presença de 60 deputados optou pela próxima vez em um ano na Assembleia Legislativa de Minas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto